A revista britânica The Economist humilhou o Bolsonaro e exaltou o Lula. O Eduardo Bolsonaro deve estar surtando de inveja, porque o The Economist falou que depois de quatro anos de populismo mentiroso do Bolsonaro, o Brasil voltou à normalidade, inclusive a normalidade econômica. Ou seja, mais uma vez nós temos uma publicação internacional que coloca Bolsonaro como sendo o párea na comunidade global. A chance dele fugir para o exterior fica cada vez mais difícil, porque ninguém vai acreditar que não perseguiram da justiça. O Eduardo Bolsonaro vendo isso, vendo a forma como o mundo exalta e respeita o Lula, deve estar morrendo de inveja. O que você achou dessa publicação no The Economist? Você sente que a sua vida melhorou? O Eduardo está com inveja? O Bolsonaro é mesmo um párea? Então deixa o like se você quer e curte quando o Eduardo surta de inveja e se inscreva no canal. O The Economist, pessoal, é uma revista importante para não somente para a Inglaterra ou para a Grã-Bretanha, mas para o mundo todo. O The Economist fez a publicação do País do Ano, que ficou com a Grécia. O Brasil quase ocupou o posto. Só não ocupou por conta das posições mais próximas na geopolítica do Lula com algumas lideranças controversas, como no caso o tio Vladimir da Europa e também o Maduro aqui na América do Sul. Mas depois de quatro anos, o The Economist destacou isso, depois de quatro anos de um populismo mentiroso, o Brasil conseguiu voltar à normalidade. Normalidade institucional, trazendo tranquilidade para a população e, principalmente, trazendo tranquilidade para a economia. Porque nós já estamos vendo e sentindo também as melhoras econômicas pelas medidas de Lula que, assim, aconteceram, mas não foi nada revolucionário. Foram pequenas alterações, pequenos acenos à social-democracia e, principalmente, à população mais pobre. E você já conseguiu perceber, e todo mundo já percebeu, que, pequenos acenos, usando o Estado como indutor da economia e usando o Estado como resguardo e aporte social, a vida da população melhora. E o Lula conseguiu, e isso é muito importante, que nós temos que entender essa normalidade institucional como uma nova forma de governabilidade. Porque as medidas econômicas foram difíceis de serem aprovadas devido à dificuldade com a negociação com o novo Congresso. Um Congresso mais conservador e mais poderoso do que nunca. O Lula percebeu isso. E, ao longo de 2023, ele tentou, cada vez mais, puxar o Poder Judiciário para dentro da discussão política, fortalecendo o Poder Judiciário para o contrapor ao Poder Legislativo. E nós tivemos embates do Judiciário com o Legislativo esse ano com a atuação do Senado. Por isso que o Lula indicou o Flávio Dino. Porque o Lula quer usar o Senado como se fosse uma... O Senado, não, perdão. O STF como se fosse uma terceira casa. Então, nós temos a Câmara, o Senado e também o STF. Porque Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são quase senadores. Eles são muito poderosos. Então, essa normalidade institucional foi conseguida com essa nova governabilidade do Lula. Mas a publicação não exaltou somente o Lula. Fez críticas ao Bolsonaro. A principal crítica foi a tentativa de insurreição popular com, na visão do The Economist, uma tentativa de golpe de Estado que os aliados ou os apoiadores de Bolsonaro tentaram aplicar aqui. E eles tentaram fazer isso, na visão do The Economist, incentivados por Bolsonaro. Então, a percepção que o Bolsonaro adotou medidas antidemocráticas é algo que ressoa no mundo todo. Outro ponto importante foram as críticas feitas ao desmatamento e ao desmando que Bolsonaro promoveu na Amazônia e o descaso ambiental ao longo dos quatro anos. Esse assunto é muito importante para a Europa porque a Europa é muito sensível a questões ambientais. E ela nunca respeitou o Bolsonaro justamente por essas posições que promoveram o desmatamento, a agricultura ilegal, coisas do tipo. O que nós podemos perceber com essa publicação do The Economist é uma cada vez mais consolidação do enfraquecimento global de Bolsonaro. E não somente pelo fato de ele ter deixado de ter sido presidente brasileiro. Essa não é a questão. A questão é, a imagem do Bolsonaro ela é muito ruim na comunidade internacional. O Bolsonaro, ele é visto como um párea. E para o The Economist ter falado que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado é porque existe essa percepção. E quando você tem esse tipo de versão sendo propagada na comunidade internacional um contraponto a ela é muito difícil. A gente aqui no canal, nós falamos que o Bolsonaro nunca tentou dar um golpe de Estado porque ele não tem perfil para isso ele não organiza nada ele não tem aspirações de poder o Bolsonaro é incapaz de organizar qualquer coisa ele assumiria uma responsabilidade que ele não quer ter porque ele teria que trabalhar o Bolsonaro não trabalha o que mais? Vários pontos ele nunca gostou de ser presidente da República ele falava isso abertamente o que o Bolsonaro queria fazer era criar uma situação para poder fugir mas não existe esse contraponto o que o Bolsonaro promoveu foi uma bagunça institucional mas como não existe esse contraponto e é difícil ter essa percepção a comunidade internacional vai continuar acreditando que o Bolsonaro é um golpista como Pedro Sanches o primeiro ministro espanhol propagou na ONU e isso tudo dificulta a fuga do Bolsonaro claro para o Bolsonaro conseguir fugir com o asilo internacional durante os julgamentos que vão acometê-lo em 2024 ele precisa criar a percepção internacional de que ele é um perseguido da justiça que ele é um perseguido político o PL contratou advogados especializados em direito internacional para conseguirem criar e fomentar essa narrativa na comunidade internacional mas não vai dar certo porque o mundo todo olha o Bolsonaro como um párea olha o Bolsonaro como alguém antidemocrático e torce pela prisão do Bolsonaro não há escapatória para o Bolsonaro e esse cenário todo de exaltação ao Brasil sem o Bolsonaro exaltação a Lula e crítica ao ex-presidente deve ter revoltado o Eduardo Bolsonaro porque diferente de Bolsonaro que não tem ambições internacionais aspirações de poder mas megalomaníacas o Eduardo tem o Eduardo quer ser visto como uma liderança internacional o Eduardo queria que Bolsonaro tivesse um protagonismo internacional um protagonismo global que ele não tem Lula tem Lula é respeitado o Rodrigo Pacheco comentou com os senadores quando eles voltaram do tour internacional que eles fizeram com Lula o quanto que ele ficou impressionado com o respeito de lideranças importantes como as lideranças francesas as lideranças alemãs com o Lula o Bolsonaro não teve isso no G20 ele não conseguiu conversar com os garçons ele foi menosprezado na época que ele era presidente e o que aconteceu com o Javier Miley o constrangimento aquela reunião privada dos dois o Bolsonaro foi mandaram ele sair da foto oficial uma coisa ridícula ridícula Bolsonaro nunca teve e nunca terá o mesmo respaldo do Lula e o Eduardo pode espernear pode estilicar pode ficar com inveja a vontade o que é interessante e mais uma vez mostra que a oposição bolsonarista vai ter muita dificuldade muita porque a melhor econômica do Brasil ela é percebida pelo mundo e essas notícias do mundo vão chegar ao Brasil como chegou agora do The Economist então cria-se uma sensação muito positiva que vai ser confirmada pela população pela própria percepção populacional com o aumento do consumo que já começou em 2024 vai aumentar porque a Selic vai cair mais um pouquinho a população vai ter acesso a crédito vai consumir mais se a população consumir mais nós vamos ter um aumento de geração de emprego que já está ocorrendo com mais pessoas empregadas mais aumento de consumo a vida das pessoas tende a melhorar como que a oposição vai criar e se opor a isso é muito difícil vão ter que continuar falando de pautas comunismo identidade essas bobagens todas que os bolsonaristas estão acostumados e gostam de fazer porque eles são incapazes de propor uma oposição ou uma discussão econômica alternativa não vão fazer isso não tem como e outra coisa o rating brasileiro aumentou o FMI já mostrou que houve uma melhora na economia o que eles vão fazer? nada a única coisa que a oposição bolsonarista pode fazer é fazer o L porque 54% segundo pesquisa do Data Poder 54% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que nos próximos 6 meses a vida financeira deles vai melhorar pronto é melhor o Eduardo ficar com inveja mesmo porque o pai fez um governo patético porque o pai é um pai internacional porque o pai vai ser preso em julgamento justo diferente do Lula e o Bolsonaro é incapaz de fazer um bom governo assim como a direita é incapaz também de governar adequadamente basta um pouquinho de social democracia nada em doses assim muito pequenas mas já melhora já melhora Eduardo que fim de ano ruim pra você que fim de ano péssimo para o Bolsonaro cada vez mais humilhado sendo escrachado internacionalmente ele não tem paz e o ano de 2024 ah esse ano promete vai ser um ano bem gostoso pra ver a queda do Bolsonaro tá chegando tá chegando tchau